Olha que cara de pau, agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal, esse papo de casal Só depois do carnaval, agora é hora Não é hora de parar, chama as amiga pra cá Pra essa pequinha provocar, agora é hora Não é hora de parar, chama as amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Ele tá vendo, descendo, tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo, descendo, tá querendo, tá sofrendo Olha que cara de pau, agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal, esse papo de casal Só depois do carnaval, agora é hora Não é hora de parar, chama as amiga pra cá Pra essa pequinha provocar, agora é hora Não é hora de parar, chama as amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Ele tá vendo, descendo, tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo, descendo, tá querendo, tá sofrendo Hoje eu vou jogar o bumbum Hoje eu vou jogar o bumbum Só quero jogar o bumbum Joga até cansar o bumbum Hoje eu vou jogar o bumbum Só quero jogar o bumbum Joga até cansar o bumbum Ele tá vendo, descendo, tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo, descendo, tá querendo, tá sofrendo Obrigado.